Música Então, sinceramente, vou deixar você começar Maravilha Bola sua, Ricardo Valeu Eu sou o Ricardo, né? Ricardo Matos Desenvolvo hoje uma pesquisa aqui em Ubatuba Sobre o fandango e sobre a produção musical, as folias, as festas Que a gente pode chamar de cultura popular aqui de Ubatuba Essa pesquisa está amparada lá por um grupo de estética social da Universidade de São Paulo Onde eu faço uma pesquisa de pós-doutorado Eu venho com uma experiência muito de investigar a cultura da roça A cultura caipira E aí eu estou tentando me ambientar, conhecer esse universo Que é o universo caissara Que às vezes parece muito distante, mas às vezes parece muito próximo Faz quanto tempo você está em Ubatuba? Estou em Ubatuba há pouco mais de um ano Pouco mais de um ano? Pouco mais de um ano Lá no Morro do Corcovado E fandango, né? Fandango é uma palavra que tem uma sonoridade, né? Fandango, parecida com calango, calunga E a gente não encontra muitas palavras com essa sonoridade na língua portuguesa Ou na língua espanhola, né? Então muitos autores vão dizer que o fandango Ele veio a partir de uma influência da cultura banto Na cultura ibérica, na cultura europeia Na cultura de Portugal e de Espanha Alguns vão dizer que tem muito a ver com Cuba Que é uma ilha de uma produção musical bacana Mas as teorias sobre a origem do fandango são muito controversas A origem do quê? Do nome? Do termo fandango Ah, do termo O termo fandango a gente acha estranho Mas nas pinturas do século XVIII, XIX Aparecem muitos negros Comunidades afro-brasileiras Comunidades africanas De outros lugares da América Dançando o fandango, né? Mas o fato é que o fandango Ele se popularizou muito Com uma identidade espanhola, né? Então se a gente pega, por exemplo Os primeiros registros do fandango Enquanto palavra escrita No século XIX, na Europa Ele é associado como uma dança espanhola Certo? Então é uma dança espanhola Que ganhou muita popularidade na Europa toda Então teve uma peça de teatro De 1800 e alguma coisa Que ela chamava-se fandangomania Fandangomania era a mania do fandango, né? Ou o quanto o fandango se tornou muito popular E muito bem-quisto Disse o 1800 e 1819? No século XIX Ah, no século XIX 1800 e alguma coisa Então isso faz com que o fandango Ele tenha ganhado muita presença Nos bailes palacianos Na elite, né? Aristocrata daquela época E acredita-se que o fandango Chega no Brasil Se fortalece no Brasil A partir primeiro de uma De um baile Dançado Pela elite Ou pela aristocracia Ou seja Sem uma infiltração popular O fato é que o fandango Era uma dança muito laciva Muito Indecente Para a época As pessoas naquela época Do século XIX Elas Procuravam Amenizar Esse potencial erótico Das danças Achavam que isso talvez Não fosse muito bom Para os costumes Porque incentivavam as pessoas A práticas consideradas Indecorosas Etc E o fandango Ele foi Ele foi muito perseguido Pela igreja católica E inclusive Pela Pela sociedade civil Brasileira Então você tem Vários lugares Lá no Norte do Paraná Por exemplo Que o fandango Ele é proibido De ser dançado Ah é? Isso Hoje ainda? Hoje ainda não Ah, boa Naquela época Do século XIX Algumas pessoas Vão explicar Que pelo fandango Não ser muito Muito praticado Em virtude Dessas proibições Nas grandes cidades Ele vai ter Uma repercussão Muito forte Nos ambientes Mais rurais Ou nos ambientes Em que esse policiamento Era menor Então o fandango Ele cria Ele cria Uma grande Um grande Vínculo Com o Sujeito Caiçara O sujeito Que vive Na beira Na beira do mar Então a gente tem Quase Quase Ali do Paraná Do norte do Paraná Até Paraty A gente tem Uma prática De fandango Fandango É um termo Conhecido Então dessas Populações Quando a gente Pergunta Pra um Caiçara Quais são As recordações Primeiras Do fandango Eles vão dizer Que o fandango Era um baile Daqueles que varavam A noite toda E ele Frequentemente Era Era Antecedido Pelo mutirão Seja a puxada De rede Da Itainha Por exemplo Seja os trabalhos Rurais Que exigiam Um número Grande de pessoas O mutirão Ele era oferecido Então por um dos Por um dos Caiçaras Que em troca Daquele trabalho Ele promovia Um baile De noite toda E as pessoas Iam ao mutirão Já interessadas No baile De fandango Então o fandango Ele se populariza Muito Como esse baile Relacionado A cultura Caiçara Então a gente Está falando O fandango Caiçara Que é Uma das características Musicais Dessa região De Ubatuba Caraguai Chegando até lá Paraná Canané Iguape Paranaguai E etc Então mas tem Registro de fandango Ou alguma outra dança Com esse nome Em outras localidades Do Brasil Tem Então por exemplo O fandango No nordeste Ele é um Alto marítimo É uma Dramatização Parecido com O que aqui no Vale do Paraíba A gente considera Como congada Só que tematiza A vida no mar Tematiza a vida Dos marinheiros E eles chamam Isso de fandango Lá Então tem muitos Registros sobre Esse fandango No nordeste Com essa característica Mas embora O nome conhecida A prática cultural É extremamente Diferente Tem um fandango De sorocaba Também Que é um fandango Muito parecido Com o fandango Daqui no sentido Da importância Que tem o bate-pé Os pés Batendo Os palmeados Da mão E lá eles chamam Também de fandango Embora os estudiosos Considerem mais próximos Do catira Do caterete Que são práticas Da mesma família Do fandango Aqui em Ubatuba Um pesquisador Chamado Alceu Maynard de Araújo Na década de 40 Ele Pesquisou um baile De fandango Na praia da Barra Seca Ele deu Esse nome ao baile Um baile de fandango Ele notou Que as pessoas Aqui chamavam De fandango Ah então Elas já chamavam Alguma coisa de fandango Já chamavam de fandango As pessoas chamavam De fandango A função O bate-pé todo O baile todo Então fandango Não é uma dança Uma música específica Mas é aquilo Que atribui Um sentido Para o conjunto De um baile Que acontece Durante uma noite Até amanhã A madrugada toda E eles atribuíam Esse nome Curiosamente Os mestres Que deixaram Registros Aqui em Ubatuba Como o mestre Orlando Por exemplo Eles não atribuíam Eles não denominavam O baile como Fandango Né O termo fandango Embora ele tenha Então uma raiz Em Ubatuba Que já Vem do Começo do século XX 1920 30, 40 Ele é um termo Que É Não era O mais ouvido Por aqui Até pouco tempo Atrás Né Eles preferem Aqui o termo Shiba Não há uma 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 etimologia Do termo shiba O que que é o shiba Né Piorou em relação Piorou Eu O shiba Ele Ele foi gravado Por exemplo Por um sambista Ney Lopes No Rio de Janeiro Sabe-se que o shiba Também foi muito Praticado No interior Do Rio de Janeiro Né Ah mas então Não é daqui Só Não Shiba não é só daqui E que data Que é isso Esse Ney Lopes O Ney Lopes Ele gravou em 80 70 Mas é uma cultura Muito tradicional A cultura do shiba No interior Do Rio de Janeiro Também Ainda existe lá Ainda existe lá Mas é similar Ao daqui não Similar É similar Tem bate-pé Tem bate-pé A dança se sobressai A gente vai comentar Um pouco Mas perceba Que nós estamos Num campo problemático Eu tive Os materiais Que consultei As entrevistas Do mestre Orlando Ele fala Que o baile Tinha o nome De shiba Certo E eu pesquisei um pouco Sobre esse tema Shiba E ele Ele dá notícias Primeiramente De uma dança De caráter religioso Certo Eu sei Que as vezes Soa mal Os nossos ouvidos Porque a gente fala Não Shiba é aquela dança Agitada Em que as pessoas Aproveitam também Para dar uma paquerada Não é Uma dança Que vara a noite Então O que eu percebi Parece que no shiba É o homem que bate pé É o homem que bate pé Parece que é um galo Um pássaro Cortejando a fêmea E a mulher Fica ali meio paradona A mulher fica ali paradona Porque ela De alguma maneira O que isso tem de religioso Vamos pensar Na religiosidade Do shiba É verdade As danças Elas tem Uma característica Que talvez Tenha se perdido Que é um A dança É um ritual De acasalamento Certo Não sei se a gente Pode chamar isso De uma maneira Universal Mas da mesma maneira Isso lá Entre os caipiras Isso é muito comum O pássaro Ele canta Para atrair a fêmea O homem Ou a mulher Eles cantam Para atrair A fêmea O macho Ou quem eles Estejam interessados Em atrair Então o canto Ele tem Esse potencial De encantamento Esse potencial De atrair Aquela pessoa Que você está Interessado E a dança Ela reflete isso De uma maneira Muito frequente Todos devem lembrar Da dança do pavão Por exemplo Ele é um que gosta De se exibir Ali para a fêmea E é a partir Daquela dança Então que ele Chama a atenção Da parceira E as danças Que a gente Observa Das culturas Tradicionais Elas parecem Ter essa mesma função Função primordial Da dança Era promover O encontro Entre as pessoas E fazer com que Essas pessoas Então conhecessem Umas as outras Com a intenção De namorar Com a intenção De casar E de procriar E de procriar Ou seja O ritual de acasalamento Como Tendo como fundo A reprodução Da espécie humana Certo? Tão importante Quanto nós nos alimentarmos Que a reprodução Da vida individual É dançarmos Para reproduzirmos A vida da espécie Pois é E talvez O sagrado Ficou de lado E a gente Começou a confundir Com outras coisas Porque para mim É sagrado Perpetuar a espécie É sagrado É sagrado Então você estava Falando do Shiba É Que você viu Que tinham Essa maneira De reproduzir a espécie A partir de rituais De acasalamento Sempre foi vista Com bastante suspeita Pela igreja católica Não é? A igreja católica Ela tende Na história Do ocidente A enxergar A atividade sexual Como um problema Certo? Então É A gente Pode relacionar O Shiba Assim como O Katir O Kateretê Como uma Uma dança sagrada No sentido De que ela tem Uma raiz No processo De catequização Indígena Certo? Então vamos pensar Que Isso é mais É mais Mencionado Com relação Ao Kateretê A Katira Kateretê São sonoridades Que a gente Consegue identificar Com essa matriz Tupi Mais evidente Na sonoridade Da palavra Mas acredita-se Que quando Os jesuítas E os primeiros Religiosos Chegaram No Brasil Isso a carta De Pedro Vasca Minha vai dizer Ó O que há nessa terra De mais valioso São esses gentis Ou seja São esses Cidadãos Que aqui estão Pagãos E que nós Precisamos Oferecer Essa Essa doutrina Essa espiritualidade Católica E a gente Sabe que Os jesuítas Eles usaram Muito Eles usaram Muito Da música Do teatro Para catequizar Eu acho Assim Na minha imaginação Que se O Padre Anchieta Fizesse um Daqueles discursos De igreja de domingo Em latim Como faziam lá Os índios Eles não estariam Muito interessados No que aquele Colega estava dizendo E o Anchieta Um poeta Muito perspicaz Ele Observou que os índios Batiam muito os pés Nas danças E ele começou A fazer uso Então da musicalidade Do teatro Para transmitir Os valores cristãos Que ele estava ali Com esse objetivo De catequizar Anchieta Ele vem de uma família Com uma tradição Espanhola muito forte Então eu acredito Que unindo Essa tradição Espanhola De bate-pé Muito frequente Ainda hoje O sapateado Que a gente chama Com esse gosto Que os índios tinham Pelo uso ritual Do pé Mais ligado Nos índios A uma questão De terra A uma firmeza Que eles tinham A uma ligação forte Que eles tinham Com a terra A gente vai ter Uma série de danças Que vão valorizar muito A ideia de sapateado Certo? Alguns perguntam assim Pô Ricardo Mas como é que a gente Pode dizer que o Shiba O Katira O Katerete Eles tem essa influência A gente pode dizer Que o formato Em filas Era desconhecido Por indígenas E africanos Eles preferem A forma circular Eles dançam Em roda Por isso que a gente Fala É roda de samba Porque é um círculo Os europeus Eles tinham Um hábito Maior de filas Porque é uma forma De controlar o corpo No espaço Você organiza As pessoas Quando você põe em fila Tem o primeiro Tem o último E essa forma De organizar em fila É comum Por exemplo Nas marchas militares E os europeus Eles tinham Uma necessidade De domesticar Os corpos Que era uma necessidade Desconhecida Pelos indígenas Brasileiros Ou pelos africanos Eles não tinham Essa necessidade De controlar o outro Por motivos Que a gente pode Enfim Imaginar Não é toa Que eles eram Os colonizadores Eles tinham Aqui também Um papel De controlar o outro De dominar o outro Etc E o Shiba O Katerete E o Katira Eles utilizam Essa Esse formato Das pessoas Dispostas em fila Não é E com essa Característica Maior Que é o O bate-pé E o palmeado Características Que a gente nota Em várias danças De origem Espanhola De origem Ibérica Europeia Certo Sendo uma dança Utilizada Para catequização Eu me pergunto E não é uma questão Que eu tenho Para mim formulado Ou formulada bem Assim Que função religiosa Que teria o Shiba A gente segue Pistas Tem um historiador Que ele diz isso Que o pesquisador Ele é igual Caçador Ele vê uma pista Ele vai seguindo O que ele está Interessado Em pesquisar Uma pista Interessante É que no Shiba Ao final Dos versos Ou no final De uma estrofe Existe Um canto Mais agudo Que a gente conhece Como a voz Do Chip Isso é uma influência Na cultura popular Muito comum Na folia de reis E na folia do divino Que são cantos sagrados O Shiba Ele tem Essa característica Do Chip Que é comum Aos cantos religiosos Então essa é uma pista De que o Shiba Poderia ter Uma função religiosa Então, mas essa É uma suposição sua De que o Shiba Na origem Teria sido Alguma dança religiosa Ou não? Assim, vamos lá É verdade Não, já tem referência Ah, tem referência Teve um Teve um antropólogo Emílio Reims Um alemão Que ele fez uma pesquisa Na cidade de Cunha Cidade de Cunha É uma cidade Do sertão Que faz Divisa aqui com Paraty Né E na cidade de Cunha Ele estava Estudando O quanto Os processos De urbanização Interferiam na vida Na roça E ele cita Como exemplo O Shiba Ele fala Por exemplo O Shiba Aqui em Cunha Ou seja, lá em Cunha Ele era uma dança religiosa Mas os jovens De hoje Não conseguem Captar Essa função Sagrada Do Shiba Então é uma obra Sobre a cidade de Cunha Que ele dá Essas pistas É uma outra pista Importante Porque O Emílio Ele não Ele não Desenvolve A questão O que ele achava Que era Religioso No Shiba A gente tem Essa indicação Do Emílio O Alceu Maynard de Araújo Que foi um Folclorista importante Pro Vale do Paraíba E pro Litoral Norte Ele era Ajudante de pesquisa Desse Emílio Certo Agora A voz do Tipe E essa indicação Do Antropólogo Dizem de uma função Religiada do Shiba A voz do Tipe Ela aparece Num momento da folia Em que O Divino Espírito Santo Baixa Na vida das pessoas É como se fosse Um anúncio Do sagrado É uma influência Do canto gregoriano Canto de igreja E Presente no Shiba Ele também Fortalece Essa ideia De uma De uma religiosidade Um outro item Importante É que o Shiba Ele era dançado Aqui Sempre No início Do baile Tá O início Do baile Tinha que começar Com o Shiba É por isso Que Luciano Neto De Messe Orlando Ele Ele Canta o Shiba Ele fala assim Primeiro nós vamos Pagar o Shiba Pagar o Shiba Tem um vínculo De obrigação Pagar Estou em dívida Por que tem que pagar O Shiba No início Ele diz Não No início De toda a função Tem que ter o Shiba E essa é uma característica Comum Nas danças religiosas Então lá no sertão Antes da gente folgar Ou da gente Fazer o baile A gente tem que dançar Por exemplo Para São Gonçalo Ou tem que desenvolver Uma Uma Parte religiosa Que precede E permite Existir a parte profana Da festa A festa do divino Espírito Santo É assim Começa com a parte Religiosa E depois que as orações As novenas São feitas Aí se permite A parte profana O Shiba Ele permite O desenrolar do baile Com essa função Religiosa também Eu também peguei um pouco As composições Dos Shibas Do começo Do século XX Então tem Shibas De 1910 1915 Que foram compilados Pela Fundarte Da tradição Desse mestre Aqui do Prumirim Que é o mestre Orlando E eu percebo E eu percebo Que as As composições As Poesias As letras Do Shiba Elas Dizem de situações Em que as pessoas Passam dificuldades Na vida E para superarem Essas dificuldades Elas precisam Ter muita fé Certo? Então Vamos falar De um Shiba Que é cantado Pelo Pelo grupo Do mestre Orlando É um Shiba Que conta a história De uma moça donzela Que vai casar Com um rapaz E ela pega Uma doença Incurável Antes de De se casar E a composição Termina Com ele chorando As lágrimas Com a morte Daquela moça donzela Que seria sua esposa Nesse momento Que ele chora As lágrimas Aparece o tipo E aí a gente percebe Ali é um momento De grande dificuldade Em que aquela pessoa Com fé Tá certo? Fazendo-se valer Dessa força superior Que a gente Pode chamar de Deus Ele consegue enfrentar Aquela vicissitude Aquela dificuldade Da vida cotidiana Essas composições Então elas dão conta De que o Shiba Ele tinha O Shiba tinha Uma mensagem Tá certo? Que Poderia se aproximar De uma ladainha De um padre Ao contar um caos Em que as pessoas Conseguiram Superar situações De vida A partir da fé Em Deus Certo? Você encontrou Mais de um Nessa linha São várias Os Shibas Os Shibas de hoje em dia Talvez eles tenham Perdido essa característica Eu chamo de Shibas Eu chamo de Shibas De hoje em dia Os Shibas cantados Por pessoas Que Talvez não tivessem Esse contato Com essa espiritualidade Da dança Tá certo? Mas o Mestre Orlando Que foi um Um grande mestre Em termos de Shiba Talvez o maior mestre Que o Batuba teve Ele compilou Várias 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 canções De Shiba Que ele ouvia Dos antigos Não eram composições dele E todas elas Eu considerei Que havia Esse apelo religioso O Shiba Ele na minha opinião Começava o baile Porque ele Dizia De um momento Religioso Tá certo? Em que as pessoas Antes de Cair pra dança Mais profana Elas tinham que fazer Essa reflexão religiosa Isso acompanhando Um pouco a trajetória De cultura tradicional Daqui de Ubatuba Mas também A cultura caipira Nesse Nesse passo De que as danças Sagradas Elas antecedem E legitimam As danças profanas É por isso Que o Shiba Tem que ser pago No começo da dança Porque Pra você poder Folgar Ou pra você Poder dançar À vontade Você tem que primeiro Fazer a sua obrigação E a sua obrigação Primeira é junto Com Deus Cantando um Shiba Em louvor E o Shiba Cumpre uma função Religiosa importante Óbvio que talvez O Shiba tenha perdido Essa função No decorrer do tempo Né E isso acontece Num momento atual Em que a palavra Shiba Deixa de ser central Na cultura de Ubatuba Pra ser Uma das danças Do fandango Eu Fico perguntando Bom Quando é que isso acontece Né O mestre Orlando Faleceu muito recentemente Se não acontecia Na geração do Orlando Acontecia na geração Agora Né E eu acho que O A função toda Tinha esse nome De bate-pé De Shiba Tradicionalmente De uma maneira Muito mais forte Em Ubatuba Do que o termo Fandango Que era usado De uma maneira Esporádica Por aqui Então as pesquisas Por exemplo De Rocino e Tavares Lima Feitas na década de 60 Ou as pesquisas De Kiusa 7 Feitas na década de 80 Não utilizavam O termo Fandango Prioritariamente Tá certo O termo Fandango Não era o mais usado O termo Shiba Ou bate-pé Era o predominante Shiba Deixa de ser O baile todo E deixa de ser A principal coisa Para ser Uma dança Específica E não obrigatória Que as vezes O Shiba não acontece Do Fandango Tá certo Eu tenho a impressão Que o Fandango Ele Ele passou Por um processo Ele foi considerado Patrimônio Cultural Brasileiro Em 2012 Pelo IFAM Tá certo As comunidades Que elegeram O Fandango Como principal Expressão Cultural Caiçara Foram as comunidades Do litoral sul De São Paulo Tá certo No dossiê do IFAM Que Que Condecora O Fandango Como patrimônio Cultural Brasileiro O Batuba Não é considerado Território Do Fandango Caiçara Eu li com atenção Esse documento Porque eu fiquei espantado Eu falei Nossa Eu vou estudar O Fandango De Ubatuba Então quer dizer Que o Fandango Não era A principal cultura Tradicional De Ubatuba Não era No dossiê De 2012 Eles consideram Que o que existe Em Ubatuba É o Shiba E o que existe Em Paraty É a Siranda Não é Que aqui Não existia Fandango Não é isso Mas assim O que caracteriza A cultura De Ubatuba É o Shiba E não O Fandango Contudo Quando uma expressão Cultural é considerada Patrimônio Cultural Brasileiro Ela recebe Uma série De Uma atenção Especial Das autoridades Uma atenção Especial Do mercado Inclusive Do mercado De cultura Popular E data Desta época Uma aproximação Muito grande Dos Ubatubanos Com O Fandango Caissara Do litoral sul Hoje em dia O Ubatuba Participa Dos encontros De Fandango E se considera Fandango Como eu disse Paraná Paraty Ou seja O Ubatuba Está na área De abrangência Do Fandango Mas eu acredito Que esse é um empreendimento Muito novo E desta geração De cantadores Agora Tá certo Uma vez Que foi considerado Patrimônio Cultural Brasileiro Isso ganhou Muitos investimentos Do poder público Num plano de salvaguarda E os cantadores Daqui Se fazendo valer Do fato De que o Fandango Também é Utilizado aqui Como uma expressão Para dizer Do baile Eles Totalizaram Como se tudo Que houvesse Na cultura De Ubatuba Fosse Fandango Então Isso eu já estudei Em outras culturas Principalmente Na cultura Afro-brasileira Do jongo Em São Luís do Paraitinga A gente tem Um processo De patrimonialização Que Tem tido Um papel Fundamental Para a preservação Para o respeito De algumas culturas Tradicionais Mas a gente Tem que Investigar Com crítica Investigar De forma Perspicaz E se puder Imparcial Para entender Como a interferência Do Estado E do poder público Nas comunidades Tradicionais Tem sido Também Muito ruim Perniciosa Prejudicial Para aquela cultura Vou citar Um exemplo Que a gente tem Hoje No Fandango De Ubatuba Fandango Era um termo Pouco utilizado Até a década De 80 Pelo menos Nas pesquisas Da Kilsa 7 Agora é o termo Predominante O que existe Em Ubatuba De importante Do ponto de vista De produção musical Não é mais o Chiba Agora é o Fandango E os cantadores Daqui Nos bares de Fandango Eles tem tido Muito o hábito De cantar As toadas de Fandango Dos Do litoral sul Tá certo? O litoral sul Ele Acaba aparecendo Como o grande Modelo de Fandango Mas como que teria Acontecido isso? CDs Vem o material Ah, CDs Então Eu não vou falar Em termos Eu não vou falar De nomes Porque isso é Indelicado E eu não acho Que seja uma questão Individual Mas eu já ouvi Falar Não Vamos cantar Aquela A sete A música sete Daquele CD E aí todo mundo Sabe a música sete Do CD Eu falo assim Poxa, mas Me deixa ver CD Aí eu vejo o CD Eu falo Nossa Então As pessoas A gente tem feito Um trabalho Nesse sentido Por exemplo Algumas toadas A Carmelia Uma Canoa Bonita A Morena Da Ponte Nova São A Moreninha Do Pinhá São Canções Ubatubanas Que não existem No litoral sul E Mais importante Para Ubatuba Na minha opinião Para a tradição Para a cantoria Tradicional de Ubatuba Mais importante Seria Registrar Os shibas E as canoas Daqui Do que Enfim Copiar Ou entoar Só as cantigas De lá Isso aconteceu Muito com o jongo Também Ou seja Jongo em qualquer Lugar do Brasil Porque o jongo Já está em outros Lugares do Brasil As pessoas Dançam De um jeito Uniforme De um jeito Homogêneo Todo mundo Dança igual Dança igual Se dança Na comunidade De Itamandaré De Guaratinguetá Que foi uma grande Comunidade de jongo Mas que as pessoas Talvez por dificuldade De retomarem A sua própria tradição Elas copiaram O jeito de dançar Do Isso tem acontecido No fandango Os cantadores De Ubatuba Têm copiado O que se faz No litoral sul De São Paulo Eu já ouvi falar De histórias Por exemplo De um mestre Do litoral sul Vir aqui Para dizer Quem que é mestre Em Ubatuba Isso é um É uma interferência Na tradição Que eu acho Muito abusiva Muito difícil De aceitar Porque Ubatuba Tem Grandes mestres Então você já deve Ter ouvido falar Na Macuco João Brandão Juvenar E mestre Orlando É um lugar De grandes mestres De cultura tradicional Então talvez A gente não precise Esperar o aval A autorização De um cantador Que vem De uma outra comunidade Que certamente Não conhece Aqui a cultura De Ubatuba Como conhece O cantador Tradicional Dessa terra Esse talvez Seja o principal Desafio atual Do fandango De Ubatuba Encontrar a sua identidade Que não é igual A identidade do fandango Do litoral sul Que é uma expressão Lindíssima Maravilhosa Mas que faz muito sentido Para o povo de lá E o povo do litoral sul Não é igual ao caissário Do litoral norte Quando você fala O litoral sul De São Paulo Tem do Paraná Também É verdade O litoral sul E o norte Do Paraná É ali O fandango Foi reconhecido Com o patrimônio Paranaguá Iguape Cananeia Ilha dos Valadares Eu escutei falar De referência de lá Então o patrimônio É da região O patrimônio é lá Considerado pelo FAN é lá Hoje em dia Se ampliou O desafio do fandango Aqui é encontrar A identidade Eu acho que a identidade Está muito em resgatar As cantigas daqui Os mestres daqui As histórias do fandango daqui Se for muito importante O CD Fazer CDs das músicas daqui Vocês entendem? Ou seja Valorizar esse chão Isso é importante Não para a Ubatuba Não é uma questão Provinciana Regionalista É importante Para o fandango brasileiro Se é um patrimônio Cultural brasileiro E ele é muito diversificado Que seja apresentada Essa diversidade Então o fandango Ele hoje Aqui em Ubatuba Ele tem essa riqueza A gente tem Em Ubatuba Um lugar Culturalmente Muito rico Eu diria até Que aconteceu aqui Alguma coisa inédita Que é uma influência Que a gente está discutindo Do litoral sul E do norte do Paraná Com relação ao fandango Mas tem muita influência Também do sertão O caissara Aqui Ele não era O sujeito Que vivia pescando Ele era um sujeito De roça também Ou seja Para subsistir Ele também Precisava plantar Então ele tem Uma influência Muito grande Da cultura caipira Se a gente considera A cultura É estar Do lado de lá Do parque Eu brinco O pessoal fala Nossa Mas onde que é Por exemplo São Luís do Paratinga Do lado de lá Do parque Já é São Luís do Paratinga Nós estamos falando De Não estamos assim Se fosse em linha reta Não estamos a 20km De São Luís Ou seja Muito próximo Para uma época Em que as pessoas Elas tinham mais o hábito De andar Então Lá Lá em São Luís do Paratinga O mestre Renan Martins de Castro Que é o mestre Que me batizou Na cantoria Ele canta Uma toada ubatubana Tem uma dança Lá no sertão Que chama ubatubana Ou seja Há uma troca importante Você sabe Uma coisa interessante Relativa a isso que está falando Teve uma pessoa Que eu entrevistei Aqui Não sei se era Para o Mirim Ou no Puruba Que falou Que vinha alguém De São Luís do Paratinga Vender leite aqui Isso Eu falei assim Mas o leite virava queijo Mas se você pensar Que deve ter um caminho curto Exatamente Que o cara consegue fazer Em algumas horas Daria para ele trazer Num tempo frio Dá para trazer o leite de lá Ou seja A distância é pequena É Só a gente pensar O mestre Edito Fernandes Um grande mestre Do sertão do Puruba Ele tem uma A congada em atividade Hoje em Ubatuba Vem da tradição dele Eles vieram de Cunha Assim como o seu Zé Pedro Do quilombo da fazenda Também vieram de Cunha Sim Ou seja São pessoas de Cunha Exatamente Então A gente tem hoje A distância Baseada na Rio Santos E a gente pensava Rio Santos Ou Zal do Cruz Mas isso aqui Tradicionalmente Era recheado De caminhos Que hoje a gente Não conhece Que vem a distância Entre dois pontos É mais próxima Exatamente Tá Ubatuba Além de estar Próxima do sertão Da tradição caipira Da tradição Do litoral sul Está muito próxima Também do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Que foi a capital Durante muito tempo Os versos Hoje que a gente Ouve no Fandango Alguns deles fazem Estou tocando viola E você está tocando pandeiro Parece banda de música Do Rio de Janeiro Ou seja O Rio de Janeiro Ainda tem aqui Uma aura A gente observa Muito isso Na influência Do samba rural Aqui O samba rural Do Tião Do Perequê Do mestre Pedrinho Do sumidouro A gente vê Muita influência De uma De uma rítmica Que é Carioca Tá certo Ou que foi construída Na cidade do Rio de Janeiro Então Ubatuba tem um grande potencial Do ponto de vista De Fandango Porque Isso eu vou dizer Assim Com todo respeito As tradições O ritmo do Fandango De Ubatuba Ele é um ritmo único O ritmo Que se pratica No Fandango Do litoral sul É um ritmo Mais moroso É um ritmo Mais parecido Com o ritmo De São Luís do Paraitinga O bordão E a mão descem Agora Você vê esses Caissara aqui De Ubatuba Tocando um shiba Eles mexendo A mão de um jeito Que você fala Nossa Aqui tem um ritmo Muito Diferente Daquele ritmo Essa questão Do ritmo Que eu estou dizendo É uma das variações Se aqui a gente Tinha a centralidade Do shiba Que não era central Lá no litoral sul Então o shiba A importância do shiba Para a comunidade De Ubatuba Também é um diferencial Com relação ao Fandango Caissara Lá do litoral sul E do norte do Paraná Tá certo Aqui a gente tem Muitas cantigas Muitas canoas Que eram compostas Por mestres tradicionais Aqui a gente tem Uma característica De samba rural Muito forte O povo do fandango Tá combatendo O samba rural Quando você tá Numa roda de fandango Na época do mestre Dito Fernandes Por exemplo Dito Fernandes Cantava uma canoa Dito Fernandes Cantava um shiba Dito Fernandes Cantava cana verde E cantava um samba Sim Samba rural As pessoas Não Dito Fernandes Era mestre de Congada Então a influência Afro-brasileira Tava muito presente Hoje em dia No fandango Aqui se você canta Um samba As pessoas acham ruim Você não entendeu O que é fandango Não De primeira Aqui o fandango Ele era um baile Portanto Que tinha danças Muito diversificadas Ainda está por se descobrir As danças Que eram praticadas Aqui A gente hoje Resume o baile De fandango A canoa Às vezes A ciranda Algumas danças Como o tiro chapéu A dança do arara Que são danças Muito praticadas Em Paraty Mas a gente Já não dança Mais por exemplo A tontinha Que era uma dança Daqui A dança do gavião Que era uma dança Daqui Então isso Isso torna A missão De um pesquisador E a missão De um cantador De fandango Caiçara Gilbatuba É muito desafiadora Porque ele Ele precisa É óbvio Dialogar E participar De encontros E respeitar A tradição Do fandango Que foi considerado Patrimônio cultural Que é ali Do litoral sul De São Paulo E do litoral norte Do Paraná Mas ele precisa Redescobrir o fandango Daqui E ele não vai Encontrar o fandango Ouvindo o CD De fandango Caiçara Dos mestres Paranaenses Ou Os mestres Paulistas Lá de baixo Eles são mestres Super importantes Mas aqui nós temos Que Então Trabalhos como De Rocine Tavares Lima Trazem Por exemplo Eu estava recordando Com o mestre Pedrinho Grande mestre Caiçara A dança do caboclo Caboclo atira Talvez porque o povo aqui Não gosta mais de caçar Chico É que não gosta mais de caçar Lá no Lá no Corcovado O pessoal ainda Bate bastante cateto Lá na O povo ainda Come bastante cateto Mas enfim Como caçar Virou um problema ambiental Aliás É um outro problema Que devia ser discutido Essa questão O quanto Os parques estaduais Esses projetos ambientais Desrespeitam As culturas tradicionais Como se as culturas tradicionais Não tivessem o saber Que também Devesse ser levado Em consideração Mas Essa moda Do caboclo atira Era uma dança Era uma espécie De uma brincadeira De roda Que eu ainda não Estou conseguindo Encontrar Você escutou falar Só Não Eu já escutei Tem um O caboclo atira Foi cantado pelo Mestre Juvenado Itaguá Grande mestre Registrado na pauta Na partitura Por Rocine Tavares Lima E o mestre Pedrinho Falou Não Eu lembro Aí que nós começamos A rememorar E ele falou Não tinha uma brincadeira De atirar na roda Mas É uma brincadeira De infância Do mestre Pedrinho Nascido em 54 Ou seja Uma brincadeira antiga E é uma brincadeira Que existia Só que Não E não Não é lembrada Ele conseguiu lembrar Que existia Ele conseguiu lembrar Ele tem uma mentalidade Muito musical É lindo isso Ele lembra da toada Lembra da canção Mas a brincadeira Eu lembraria a brincadeira Agora a toada É a canção Mas ele É óbvio Tem uma Então tem o caboclo atira Tem a tradição do boizinho Aqui de Ubatuba Uma tradição linda Então essa é outra coisa também Da onde teria vindo esse boi O boi de Ubatuba Veio do Maranhão Veio do boi bumbá maranhense Só pode ter vindo de lá Só pode não Tem um documento Da década de 30 Do Eco Ubatubense Tomara que eu tenha Acertado o nome Eu sei que é Ah o nome Década de 30 Na verdade Senhor Carlinhos Foi um Militar aposentado Que veio morar em Ubatuba E Com toda a tradição maranhense Da família dele E aí ele resolveu Fazer um boi aqui Lá no bairro do Itagua E aí Nós tivemos a felicidade De conhecer o boizinho O boizinho de Ubatuba Ele é mais complexo que isso Mas no início Ele surge como uma Um desenvolvimento Caiçara do Do boi bumbá maranhense Ele tinha aquele Aquela ritual Aquela encenação Que é da morte E ressurreição do boi Tá certo? E isso na época De São João? Porque lá é feito Nessa época né? É Aqui não Aqui o boi Ficou muito ligado Ao carnaval A época de carnaval Eu já vou dizer porquê Mas o fato é que É interessante Que os primeiros registros Do boizinho de Ubatuba Eles tinham como A morte e ressurreição do boi Na cultura Na cultura maranhense Elas traziam muito A Catirina E o Chico Preto Como uma questão Étnico-racial né? Era os brancos Explorando os negros né? E aqui Essa questão étnico-racial Não apareceu O boizinho daqui Eram duas fazendeiras ricas Que queriam o boi morto Pra elas consumirem E alguns vaqueiros Que queriam que o boi Fasse dividido pro povo Então eles Aqui a encenação Do boi bumbá Em Ubatuba Ganhou um contorno Que é mais Eu posso dizer De classe social Né? Nós estamos falando De 1930 Nós estamos falando assim Era mais uma luta Entre pobres e ricos Do que uma luta Entre brancos e pretos Embora em muitas partes Do Brasil Os brancos são os ricos E os pobres são os pretos Ou seja O fato é que A tradição do estado De São Paulo Não é do boi bumbá Enquanto uma dramatização Um teatro popular Uma encenação E o boizinho de Ubatuba Depois dessa primeira Dessa primeira Experiência De boi bumbá Maranhense Em Ubatuba O boi de Ubatuba Ganhou uma identidade própria Que tem a ver com Um boizinho de carnaval Sim Que é esse boizinho Ou dança do boi Que é mais Que é mais Lembrada por mestres Como o mestre Pedrinho Né? E é um boi só? Então É um boi Um boi A tradição do boizinho Ela era composta assim Ah Vamos dizer assim Vamos pensar no boi dourado Que foi o grande boi de Ubatuba Não Se eu falar que foi o grande boi O boi do Veiga Vai falar Poxa Não Vamos pensar que É O boi dourado Que ficou mais tempo em atividade Nós tínhamos o boi Tá certo? Esse boi Ele era feito com todo um cuidado Para parecer muito real E a função do boi Era A toada da dança do boi Investe, investe meu boi Investe, investe meu boi Pro lado que tem mais gente Investir pro lado que tem mais gente É uma raiz A soriana Uma raiz Do boizinho De Ubatuba Nas touradas Eu vou explicar isso Se a gente tiver tempo Chico Se você tiver também Afim de ouvir a história Não, não, acho que legal Vamos andando aí Então O boi vinha Ele vinha acompanhado Sempre com dois cavalos Que eram os cavalinhos O boi era um enorme Assim Ele tinha As dimensões Ele tinha um metro e oitenta De comprimento Ele era um boi Que simulava as dimensões Reais do boi Os cavalinhos não Os cavalinhos eles eram aqueles Que os dançadores usavam na cintura Com uma alça pra segurar Como no boi bumbá maranhense O cavalo marinho Aí nós tínhamos a figura Olha só que coisa linda Nós tínhamos a figura Aqui eles chamavam de toureador Na tradição do boi bumbá Pelo menos aquela que eu vivenciei Do mestre Tião Carvalho Lá em São Paulo Eles chamavam de vaqueiro Mas aqui é toureador A tradição de bois De gado aqui em Ubatuba É pequena Não existia Enfim Grandes Pecuaristas aqui Então aqui eles chamam de toureador Os toureadores normalmente eram dois Traziam um chapelão A moda caipira Com aquele lencinho vermelho Que é pra Estilizar o caipira E eles traziam o chicote Eles tinham Os toureadores Eles tinham a função de Segurar aquele boi Na verdade Na verdade assim Eles tinham a função de O povo imaginar que eles queriam Segurar o boi E No boi do Juvenar Que chamava-se O boi furioso de Itaguá Que foi Pesquisado No ano de 1960 Esses dois toureadores Eles faziam o papel de palhaço Eles caíam E um segurava o outro Mas recaia de novo Ou seja Eles tinham muito Uma A hora Circense mesmo Que na minha Na minha cabeça Veio muito do É muito similar Não é que veio É muito similar ao palhaço Da folia mineira É um palhaço Esses toureadores Eles eram mascarados A tradição de máscaras Em Ubatuba Foi lindíssima Foi catalogada Pintada Fotografada muito As máscaras Que estão ligadas Então ao carnaval Os toureadores Eles vinham com as máscaras E além dos toureadores Dos cavalinhos E do boi Algumas companhias Traziam crianças mascaradas Que já foram chamadas De sacisada Eu achei bonito Sacisada É em 1930 Você está falando? Ah não Desculpa Agora você já andou Mas nós estamos Sei lá Para 1960 A tradição dos meninos Como sacis O mestre Pedrinho Ainda tem essa tradição Na recordação Sacis Olha que bonito A gente tem aqui Os mascaradinhos de Paraty Que formam Uma grande trupe de carnaval Ou formavam Não sei como é que está Lá Paraty Nós temos uma sacisada Que são um monte de crianças Que fazem Como saci Coisas Estripulias Acrobacias E bagunças Que não são permitidas A todo mundo A todo momento Eles tem ali Um espaço de exceção Para se divertirem A sacisada Acompanhava Aqui em Ubatuba O Zé Pereira Que era um grande bonecão Que anunciava o carnaval Era o intrudo de Ubatuba Então eu tenho a impressão Que o boizinho de Ubatuba Ele carrega Uma riqueza cultural Que é de um encontro De diversas expressões culturais O boi bumbá maranhense O boizinho de carnaval Que acontece No estado de São Paulo A tradição dos mascarados Dos mascaradinhos De Paraty Principalmente A tradição Então do intrudo E da sua sacisada Você veja Que conseguiram reunir Os blocos Ou os boizinhos Eles saíram Eles saíam sempre No carnaval Está certo? Então eles eram Uma grande atração Uma grande atração Do carnaval De Ubatuba Foi tão grande Que acontece O que acontece Hoje no Pernambuco Eles faziam No último dia de carnaval Eles faziam Um encontro Dos bois E dizem que os bois Eles duelavam De forma vigorosa mesmo Batendo as cabeças E o boi que ficasse de pé Seria o vitorioso Isso tem piquete Isso tem piquete também É E é pra Uma rua briga com a outra Exatamente Quem aguenta mais É isso Essa questão da rua É interessante Porque aqui os bois Eram organizados Exatamente De maneira comunitária Então você tinha o boi do Veiga Que é aqui no Taquarau Aí você tinha o boi dourado Aí você tinha o boi do Itaguá Aí você tinha o boi da estufa Ou seja Os bois Eles eram organizados Os bois Eles tiveram Muita popularidade Até a década de 80 Muita popularidade Quase todo o carnaval Assim O brilho do carnaval De Ubatuba Eram os bois Os bois Os bois Reuniam muita gente E fundou-se No bairro de Itaguá A primeira escola de samba De Ubatuba Quando essa escola de samba Foi fundada A onda do carnaval carioca Já tinha invadido Inclusive o carnaval Da cidade de São Paulo E aí virou Aquela uniformidade Que o carnaval acabou O que a gente tem É um desfile oficial O carnaval de verdade Ele acaba Do povo Ele acaba ficando Para escanteio E as primeiras escolas de samba Vão surgir E o boi dourado Que foi o último boi vivo De Ubatuba Ele se tornou Um bloco do boi Já não mais Um boizinho de carnaval Mas um bloco do boi E esse boi Eles começaram a sair Com o boi Ah, uma coisa que eu esqueci De falar Eu não podia esquecer Os primeiros boizinhos Chico Eles eram Acompanhados por uma banda musical Caissara Tipicamente Caissara Duas violas Uma caixa de folia E a rabeca A rabeca Caissara Do seu juvenal Não podia esquecer Não podia esquecer Você edita E você põe nada Não vou editar nada Você acredita que as violas E a rabeca Elas foram substituídas Por uma bateria De escola de samba No bloco do boi dourado Acredito Pró Ó, se você Se você perguntasse Perguntasse pra mim Mas como é que aconteceu isso Eu vou dizer assim O boi Ele foi ficando Tão irritado Com aquele Que ele foi se tornando Foi caindo fora Foi caindo fora O boi foi embora Não gostei Tava tão gostoso Até agora Mas não deu E o boi O bloco do boi dourado Acabou Terminando Porque o boi Já não fazia sentido Fazia sentido A bateria Fazia sentido O carro alegórico A escola de samba E aí o Batuba Teve a felicidade De reproduzir um carnaval Carioca Que é reproduzido No Brasil todo Com essas características Então, mas diz que Hoje tem um boi de conchas É isso? Então, o boi Tem um processo Muito forte De ressurreição Do boizinho A Fundarte Tem ajudado muito Pra isso A primeira intervenção Acho que é interessante É uma intervenção De 1913 1913 Feita por Mestres caissaras E pessoas que conhecem Profundamente a cultura caissara Vou citar os nomes Em 2013 No carnaval Nós tínhamos Mário Gato Mestre Pedrinho Lauriana Tá certo? Ensinei também O povo fala sempre Eu não tenho a certeza Mas assim Eram Pessoas que viveram Que vivenciaram O Mestre Pedrinho Por exemplo O pai dele Já era do boi Então E aí eles fizeram Uma reprodução do boi É um vídeo Eu ouvia Óbvio as histórias Desses autores De própria boca Mas tem um vídeo No Youtube Pode falar do Youtube? Pode Tem um vídeo No Youtube Que é o Por favor Que é o Boizinho de Carnaval De De Ubatuba De De 2013 Tá? Teve um movimento Chamado Pirão Geral Tá? Um movimento cultural Importante aqui Que foi Teve seu Marque inaugural No ano 2000 E E Nesse momento Eles Nesta Importância Do boizinho de Carnaval De Ubatuba E com referências Também Em bois Que Estão Enfim São abundantes Na cultura brasileira Foi feito O boi de conchas Boi de conchas Isso foi uma adaptação Para o ressurgimento Do boi Foi A ressurreição Do boi É igual o boi Bumbá O boi morreu Aqui em Ubatuba O boizinho de Carnaval E ressuscitaram ele E foi Um empreendimento Criativo Eu considero Respeitoso Com a tradição De Ubatuba Mas a ideia Não foi Retomar a cultura Tradicional De Ubatuba Mas foi Renovar essa cultura Para um boi de conchas Que é um boi Diferente É um boi Que vem De São Luís Do Paraitinga Na dramaturgia Na história Aí é uma história Complexa Mas enfim É um boi que vem De São Luís Do Paraitinga Porque o Cipriano Era o boiadeiro Que tomava a conta dele Prometeu que ele ia ver o mar Só que na verdade Esse seu Cipriano Que era então Esse boiadeiro Luiziense Traz aqui O boizinho O boi de conchas Que não era ainda Boi de conchas Mas traz ele Para que ele Visse o mar Mas na verdade Era uma enganação Ele vinha para um matadouro Ele vinha para ser Aí vem a influência Você vê O gado de São Luís Que vinha para Para Ubatuba Porque aqui Ubatuba Com esse marzão Cheio de peixe O povo não precisava De criar Criar gado Por aqui E esse boizinho Ele Percebe O cheiro Do matadouro E ele Numa das paradas Da tropa Ele ouve O canto das sereias Ou o chamado De São Pedro Aí é de acordo Com a espiritualidade Do ouvinte Pode escolher E ele vai para o mar Ele vai para o mar E some no mar O boiadeiro procura Ele Pergunta para o pescador E se viram Mas esse boizinho Nunca mais foi visto Dali a alguns anos Havia um violeiro Na praia do cruzeiro Segundo reza a lenda Tocando sua viola Né E viu um boizão Chegando Achou que era uma A viola Deixa a gente Meio Amarezia Enfim A força do mar Deixa a gente Meio Mas realmente Mandou chamar Um companheiro E era um boi Coberto de conchas E esse é o boi De conchas De Ubatuba É um empreendimento Então de um movimento Coletivo Um movimento De pessoas Que valorizam A cultura caissara Caissaras Que buscam A sua identidade Né E E é uma Uma criação Importante Que Remete Ou faz jus A essa Essa tradição Do boizinho De minha parte Tenho incentivado O mestre Pedrinho E o Mário Lá do Sumidouro Que é um Um sujeito Que confecciona Bois e máscaras Mário? Mário Ah é? É Eu não Enfim Tenho incentivado Para que a gente Faça uma experiência Como essa de 2013 Para retomar Essa tradição Do boizinho de carnaval Eu acho Que a criançada Adora o boi Né Eu estive pesquisando Isso O Chico A questão do boi É uma questão Tradicional do ocidente Né Desde lá Os atlantes Dizem que os atlantes Eram sujeitos enormes É Acho que é uma figura Arquetípica O boi Né Isso E eles veneravam Lá um Poiceudon Que era o deus do mar Enfim Do Olimpo O deus dos gregos E etc Que eles Eram venerados Com a Com a figura Com o sacrifício De um boi E esse boi Tem várias aparições Na cultura persa Fenícia Né Então você tinha Por exemplo O nome Europa Vem da Os eus Dizem que quando ele Amou a Europa Ele amou Como se ele fosse Um touro Então o touro Ele traz Aquela energia Agressiva Furiosa Mas também Mais próximo Do animal Do selvagem E o ser humano Como se distanciou Muito Da sua Animalidade Ou se distanciou Muito Desse seu corpo Cheio de afetos Cheio de energias Ele vê no boi Essa representação E a brincadeira Do boizinho Aqui De Ubatuba Sem sombra De dúvida Tem origem Nas touradas Que se proliferaram Aqui no Brasil E também Na Europa Principalmente Na Espanha E Portugal Durante as touradas É rapidinho Chico A história Durante as touradas Os caras Eles vinham lá Da roça Com aqueles touros Né E um certo dia Um touro Daqueles escapou E o touro Correndo atrás Do povo O touro investindo No povo E o povo correndo E hoje em dia A gente tem Na Ilha Terceira No arquipélago dos Açores Uma grande festa Que dura quase o ano inteiro É a maior festa De Portugal Quase é a festa É Que eles chamam lá De É A brincadeira Do boi deles É com boi de verdade Né É Tourada a laço Porque os Os touros Pra que eles não Causem muitos danos Nos Nos Na população Eles são Presos por Boiadeiros a corda E lá tem essa brincadeira Então o boi investindo A festa de São Firmino É uma festa famosa Da Espanha Em que os caras Soltam o boi na rua E o boi vai E em Santa Catarina Tem a farra do boi Aqui no Brasil Em que as As comunidades Caixaras de lá É Soltam o boi E E Depois Vão brincando com o boi Até que esse boi Se cansa e morre Porque as brincadeiras São violentas Nas comunidades Tradicionais E a ideia É que quando o boi morre Ele é distribuído Para o povo É uma forma De simular Uma espécie De uma caça É óbvio que isso tem Muita discussão Com veganos Vegetarianos É uma discussão Que Aqui Felizmente Em Ubatuba Nunca teve o boi Real apanhando Aqui As vezes O boi era representado Então por esse boi De origem Maranhense O boi Bumbá Que ele vinha Enfim Era uma Era uma réplica Representada Do boi Verdadeiro E essa brincadeira Do boi Investindo contra o povo Que aqui é muito famosa Ou foi muito famosa Em Ubatuba Ela tem essa relação Então Com expressões Da ilha dos Açores Expressões portuguesas Espanholas Que eram essas brincadeiras Em que o boi É solto nas ruas E o povo Foge Ou brinca Ou se diverte Com aquele boi Certo? É isso né? É Então Eu queria que você falasse Um pouco né? Agora Você está aqui Eu pensei que você Tivesse mais tempo né? Mas você está Um pouco mais de um ano Mas você além de pesquisar Você é um protagonista Dessa cultura também né? Pois é Porque você não aguenta Então você faz parte dos grupos Você toca Você canta É O que você está fazendo né? E também Por que dessa aproximação? É para atender Uma coisa Isso é uma coisa engraçada Porque nos grupos de cultura popular Que eu participo Frequento As pessoas elas Elas falam Nossa o cara Ele é estudioso né? E lá na universidade Os caras falaram Não Ricardo Ele é o que faz A coisa ali né? Então é uma É uma tradição de pesquisa Que é muito Deve muito a Etnografia É um método antropológico Que para você conhecer De verdade Não adianta você Ler o livro Ou ficar Investigando de fora Você tem que ir de dentro Mergulhar né? Mas isso você faz Intencionalmente Ou porque é para atender Uma necessidade sua? Eu não consigo fazer De outro jeito É uma É seu né? É minha forma de fazer Então Isso é Isso tem uma contribuição De um problema Que nós temos Que é isso Quando você se interessa Por uma cultura tradicional Você vai lá E pergunta E quer saber As pessoas Elas acham aquilo Tão importante Que elas te tem com carinho Porque infelizmente Hoje não são muitas As pessoas Que estão interessadas Na cultura tradicional Então você chega lá Começa a frequentar A casa do mestre Não demora Que ele fala Você não quer bater um pandeiro Tocar uma viola E é você Então você entra também Como convidado E eu acho Super importante É um espaço Que é contraditório Né Chico? Porque a gente imagina Que o cientista Ele tem que manter Lá uma certa neutralidade Ficar mais de longe Só olhando Assim como a gente acredita Que o mestre Que o cantador Ele não é aquele Que estuda Que pesquisa Então eu acho Que são preconceitos Porque eu vejo Os mestres Com grandes saberes E eu vejo Os acadêmicos Com grande possibilidade De contribuir Com a mão na massa Naquela cultura Sem prejuízo Do trabalho de nenhum Exatamente Para fortalecimento De ambos Então o que eu faço Nos grupos É me apresentar Na condição De pessoa interessada Naquela expressão Cultural E normalmente Com alguma Alguma habilidade Na viola No pandeiro Eu vou tocando E vou conhecendo Que é a maneira Mais Profunda Para mim De conhecer É você praticar Está ali Então por exemplo Eu estava conversando Com um amigo Sobre essa diferença Entre a cultura caipira E a cultura caissara E aí eu cheguei Numa formulação Totalmente maluca Da minha cabeça Eu tive muita dificuldade Com a mão direita Na viola A viola Na mão direita Ela faz o ritmo Da toalha E o senhor Renan Martins de Castro Que foi quem me batizou Na cantoria Ele utiliza o bordão Que é o dedão Ele faz assim É um barulho contínuo Lá em São Luís do Paraitinga A gente chama Esse barulho de toada Então é muito comum A gente O sujeito vai cantar Uma toada Ele vai cantar Uma música Com esse ritmo E a toada É aquela toada Dos bois Aquela toada Das tropas Das mulas Das tropas Dos tropeiros Toada era o nome Que se dava Para o ritmo Das tropas Então você imagina Que o ritmo Do caipira Ele é um ritmo Mais contínuo E aí eu fui perguntando Onde que o caissara Tem esse braço solto Porque o caissara Tocando É uma coisa Um ritmo Lindo Assim Uma mão Muito mais veloz E aí na minha formulação Falei assim Ó Se O caipira Canta toada O caissara Canta canoa Ele está no mar Aquele marzão Como hoje Assim brabo Correndo para lá E para cá Tendo que olhar Muito para a questão Do tempo Tendo que olhar Para a maré Aquilo lá É questão de vida ou morte Se ele não estiver ligado Exatamente Então ele não pode dormir Na toada Na toada Das tropas Ele tem que ser ligeiro E isso se reflete No ritmo da musicalidade Caissara Na mão direita Da viola Eu estou contando Essa história Porque assim Quando eu falo isso As pessoas que estudam música Elas falam Nossa Ricardo Nunca tinha pensado nisso Mas quando você vivencia O lombo de um cavalo A canoa no mar E a viola de um caipira E a viola de um caissara Quando você vivencia isso Você consegue entender A relação profunda que tem Entre o modo de vida E a expressão cultural Porque são uma força só E aí você só consegue isso Quando você se lança Você se joga Dessa maneira mais apaixonada Mais com o coração Do que com a cabeça Legal Ô Ricardo Como é que vai chamar esse vídeo? Você tem o nome? Ficou tão bagunçado É Bagunçado não Ficou diverso É, muita coisa Eu não sei É Você pretende jogar ele inteiro? Não, inteiro Eu não vou editar nada Não vou editar nada Não tem nada que editar aqui Ah, tá Sei lá Conversa sobre É, então Alguma coisa Ah, vai lá Tipo Cultura caissara de Ubatuba Ou Ubatuba Shiba Fandango E boizinho de carnaval Foram esses temas Mais ou menos Bate papo sobre Bate papo sobre Bate papo não Porque não teve muito bate papo Mas você falou Tá Então é Fandango Shiba Boizinho de carnaval Boizinho Seria interessante talvez A cultura caissara de Ubatuba A gente fala É que esses Eu não sou bom de nome Você viu, né Imagina se chama um vídeo É O caissara de Ubatuba Não Não tem problema Shiba Pode ser longo Fandango Pode ser longo, sim Ah, eu chamaria assim A cultura caissara em Ubatuba Shiba Fandango E boizinho de carnaval Que foi mais ou menos Então muito obrigado Valeu Não vou falar pra darem o like Mas assim Tem mais vídeos do Ricardo Que eu vou botar Acho que vou fazer uma playlist Quem gostou da conversa Vai estar Aqui no Aqui em cima vai estar aparecendo A playlist com outros vídeos do Ricardo Falando sobre cultura popular Maravilha Ah, então Uma coisa que eu devia ter te perguntado antes Qual que é a intenção de você Porque eu te perguntei, né Você quer fazer esse vídeo mesmo, né Que você está estudando esse assunto Qual que é a intenção? É compartilhar? É ser visto por alguém? Eu entendo Não É uma coisa interessante isso A gente Eu sou a moda antiga Eu escrevo livros, você entende? Eu sei que o pessoal fala assim Poxa, Ricardo Você vai escrever outro livro? Ninguém lê livro, cara Faz um vídeo no YouTube O pessoal assiste com mais entusiasmo Ah, então é por isso Você tem uma habilidade de Enfim, de expor ideias e tal É Mas eu 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 Tenho um pouco da solidão do livro Que me interessa muito Quando eu estou criando um livro Eu estou ali Né E é óbvio que essa solidão Ela Ela É importante pra eu Formular um pensamento Mas eu adoro esse momento de partilhar Né E Bom, a gente já faz A gente fez vídeos há uns Sei lá, três Uns três anos Três anos atrás Três anos atrás Do jeito que você falava Então as pessoas Eu acho que É até um elogio que eu faço Ao seu trabalho Chico Que é De levar essas reflexões Essas vivências Da folia Do fandango Do chiba Essas vivências Do pescador Do caipira Né De como que eles moravam Como que eles construíam suas habitações O que que eles se alimentavam Né Porque É É uma É uma riqueza cultural enorme Que a gente tem nesse Brasil E que você consegue Levar isso Né Pra o Pra o público É Do Brasil todo Do mundo todo De uma maneira que é Todo lugar que a gente vai Quando eu tenho uma dificuldade Eu falo Não Penso assim Como é que o Chico Abelha Giria Porque você tem essa habilidade Né De De E as pessoas vão Respeitando o seu trabalho E E mais do que isso Chico Aí eu vou Você é um pouco egoísta Aquelas pessoas que eu converso Que você Que você filmou Essas pessoas Elas se sentiram Muito valorizadas Se sentiram honradas Se sentiram felizes Às vezes a pessoa Não tava assim Fazia muito tempo Que ela não falava Da cultura dela Porque ninguém tá interessado Nessa moleque Ela tá interessada Em outras coisas Aí o Chico vai lá Entrevista A pessoa retoma Aquela atividade Né Isso eu acho que é muito bonito Porque é uma maneira de Talvez de você E do público mesmo De internet Perceber Que às vezes Só com o ato De assistir um vídeo Ou de fazer um comentário É O quanto isso é importante Pra aquele que tá Desse outro lado Né Porque a gente A gente vê Às vezes Vou contar uma história Não vou falar Que Messi é um Messi caipira Se eu falar O pessoal vai ficar chateado Ele Eu levei um CD Ele Ele não tem internet Na verdade Ele nunca viu um computador E eu levei um CD Do Chico Abelha O Chico Abelha Fez um vídeo com ele E aí Eu levei no meu computador Pra ele assistir Coloquei o computador De frente Falei assim Agora nós vamos assistir É o vídeo Que o Chico Abelha Veio fazer O Chico Abelha Tem essa preocupação De oferecer Pra aqueles Que participaram Essa Mas o mestre Falou assim Ó Ricardo Me desculpa Mas dá pra colocar Na televisão Aí eu falei assim Nossa que maravilha Não não Porque Aí eu chamo Minha família A gente assiste Na televisão Ou seja Ele quer se ver ali Aí eu fiquei No começo eu achei Nossa O mestre caipira Quer se ver na televisão Achei Aquilo um pouco Me incomodou Depois eu falei Nossa Ele comentando Com a família Nossa você viu isso Ou seja A pessoa se sente Orgulhosa Ela se sente feliz Em ter contribuído E ter sido valorizada E essa valorização Se deve Ao trabalho Do Chico Abelha E ao A audiência Eu não sei como é Que se chama isso Público Ao público Que assiste a esses vídeos Então isso é muito importante Que é uma maneira Que a internet Proporciona Da gente interagir E da gente se fortalecer E fortalecer A cultura popular brasileira Então você sacou essa Por isso que você está Conversando aqui Beleza Mas olha Mas saiba também Que assim Eu só entrevisto você Porque eu acho Que você tem uma maneira Muito clara E você tem um olhar Interessante Sobre a cultura popular E eu acho importante Que as pessoas Maravilha É Tem oportunidade De perceber desse jeito Fico agradecido Claro que gostem Forte abraço Tamo junto No mato Tem certos bichinhos Que faz eu lembrar o passado É de toda coisa Que eu também tenho anos para Que eu também tenho anos para importantes Mostrav Os Que eu também tenho anos para Que eu também tenho anos para Que vocês Tevam 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 Etvam Tevam Tequem Tevam Tevam And hospitals porn Tevam Tevam Um dia eu fui lá no alto Do alto é o ódio pra fora A vida é a minha casa E o sol da velha me volta Quando eu estudei um agraial Da onde nós cantamos a fechar Que nem sabia colher Por você eu cantar pra quadra Se o homem vai aparecer De quem me dava tomar Amém. 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 Amém.